Vamos, minha gente, ir na Rede Mix fazer minha feirinha, porque se não, se eu não fizer hoje, não sei que dia eu vou fazer. Então, simbora. Vou até ver como tem que estar umas coisas aqui. Tem aqui a banana prata. Até a prestar tá bom, a banana. Vai querer banana, amor? É que eu levo aí. Desperdício. Cadê, Rafinha? Ok, ó. Deixa eu ver aqui. O mamão. Deixa eu pegar um mamãozinho. Esse aqui. Não pega muito maduro não, senão estraga. Eu acho que vou levar a manguinha pra você levar de lanche pra escola. Ó, uma fruta. A pinha, ó. Tem que estar a pinha. Não vou nem apertar, mas estão maduras. Não estão muito mole não, mas estão maduras já. Vou pegar essa manga Tommy, que é R$5,98. Vou pegar umas duas, desce três. E a mão é pequena. Vou pegar mais uma. Ó, parece a melancia. Tamanho. Pingo doce. Aqui é o que? Melão, né? Tô, vários tipos de melão aqui. Eu não sou fã de melão, não. Que banana é essa? Que é separada. Banana do Peixão Nauta. Laranja. Então, eu vou me soar a banana. Nossa. Ah, laranja tá R$1,98. R$1,98. Então, vou pegar algumas. Deixa eu botar aqui. Agora, é o que aqui? Limão. Os limão estão do tamanho de uma laranja, ó. Abre um saquinho aí, Rafinha, por favor. É, ó o tamanho. Bora. Ah, já mostrei o preço? Tá R$1,98 o quilo do limão. Ó. Até o meio do dois. Agora vamos pro quatro. Ó, que bonita essa fruta. É a mexerica. Tangerina. Mas tá muito cara. Tá bonita, né? Bem agradável aos olhos. Limão siciliano. Eu não compro, mas olha o preço dele. Aqui é o quilo. Importado. Aqui tem laranja... No interior a gente chama de laranja de umbigo, né? Aqui é laranja navelina. Aqui é laranja navelina. Ah, isso aqui é o umbiguinho dela. A Rafa tá ali pegando as carnes. Deixa eu mostrar aqui os preços pra vocês. Costela de carneiro, paulista, filé. Filé tá caro. Não vou levar filé hoje não, viu? Patinho, o músculo, cruz machado, assim. O peito, chão dentro, filé especial 37, a Rafa. Rafa pra churrasco? Que carne é essa? Ah! Mas é aquele poço, né? É a colchora de Rafa, amor. Ah, tá. Ah, tá. Não sabia por esse nome. Enfim. Eu já pego aqui as carnes em casa e eu mostro. Para de rodar, filha. Alface que eu não achei barata, não. Aqui, ó. 3,70. Preciso levar um que nunca mais fiz uma saladinha. O coentro. Essas coisas eu não acho barato, não. Mas eu vou pegar. Peraí. Vou procurar um. Estão até bonitos. Grandes, mas estão meio aqui parecendo salsa. Isso é coentro. Salsa. É coentro. Está tão grande que eu pensei que era salsa. Vou pegar esse aqui que está menos amarelo. Você sabe a quantidade é boa, né? Vou pegar. O que é isso? Eu acho interessante. Ah, esse aqui é esse aqui. Que eu não sei o que é. Nira, esse nicho. Vou pegar para vocês virem. Que eu não conheço também. Vou ver. Conhecer. Olha que sabor tem isso aqui. Vocês conhecem? Tem um cheirinho diferente. Fava e ervilha com casca. Ali é aliporó. Conheço. Aqui é aspargo. Olha que legal. Nós estamos sete de roupa. Eu acho barato. Eu acho barato aqui o tomate e cereja. Comparado aos outros lugares. Que é aqui no potinho. Nos outros lugares eu acho caro. Ai, tem carambola, minha gente. Caju. Eu gosto desse mercado por causa disso. Pitai. Gente, por que a pitai é tão cara? Eu nunca compro, não. Não sei nem o sabor disso aqui. Vinte e quatro reais e noventa e oito quilos. Olha, gente. Para esses negócios. Cinco queijos massa. É de espinafre. Deixa eu pegar aqui para vocês virem. Curiosa é ela. Eu acho interessante. Congelada. Como é que come isso? No forno? Acho que é. Legal. Olha essa outra aqui. Massa de espinafre também. Não tem outros lá em cima. Interessante. Interessante. Olha os morangos aqui. Trinta e três. Tem esse aqui de vinte e seis. E tem as caixinhas. Que é nove reais. Oito e noventa e oito. Vou pegar aqui um aipinho. Está quatro e noventa e oito quilos. Já botei aqui. Dei uma olhadinha. Dei uma quebradinha nela. Bota aqui. Rafa, já pegou as carnes lá em casa. Eu mostro para vocês. Bota aqui. Sim. Agora. Vou pegar aqui. Seu pai foi pegar pão. Fica aqui. Vou pegar o alho. Está dezenove reais. O quilo. Escolhi aqui. Ei, volta. Deixa eu só mostrar aqui o preço. Por favor. Volta. R$7,98 o quilo da cebola. Estão bonitas elas. Viu? Novinha, né? Vou pegar aqui. A batata. Está R$4,98. A cebola eu já peguei. Está caindo. Vou pegar umas batatinhas. Fazer um cozido. Vou pegar as batatas. Vou pegar aqui uma abóbora. Vou pegar uma pequena. Porque já estão feinhas. Nossa. Que abóbora aumentou. Deixa eu procurar uma aqui. Eu acho que aqui é outro tipo de abóbora. Deixa eu ver aqui. Uma mais novinha. Essa aqui tem, mas não tem o preço. Essa aqui. Não. Está velha. Olha. Vou desistir. Tão velha, tão fria. Nossa, cenoura. Nossa, cenoura aumentou. Aqui o tomate está R$5,98. E o pimentão R$4,98. Vai botar o tomate. Isso vem aqui. Escolher o tomate aqui. Vou botar os mais maduros, os mais bebeis. Vou pegar essa aqui. Vou pegar um pimentão. Pimentão tão velho. Tá bom? Tá. Meu Deus. Esse pimentão velho, esse que eu me gostou muito forte. Vou pegar uns dois só. A cenoura que eu não achei barata. Mas tem que levar. Para botar no arroz, tem que ter. Tem que pegar duas. Os ovos eu disse que estava caro lá, no outro mercado. Mas aqui está mais caro. Lá está R$19,00. Aqui está R$20,90. Não vou levar. Então vou comprar quando acabar aqueles. Aí eu compro. Se estiver faltando. Mas acho que é só isso mesmo. Já comprei os necessários. Tomate, cebola, pimentão. Os necessários são esses para mim. Terminando aqui em casa. Eu mostro a vocês e quanto deu. Mostra tudinho. E o preço final. Cheguei em casa, minha gente. Diria até a roupa, porque eu estava agoniada. Vou mostrar a vocês o que eu comprei. Não comprei só as coisas de feira, não. Comprei umas coisinhas a mais. Então vou mostrar o que eu comprei e quanto deu. É... Comprei frutas, verduras, carne vermelha e uns lanches. Carne do sol. É o quê? Carne do sol. Pois então. Deixa eu mostrar aqui a vocês. E vou agora mostrar e vou higienizar e vou cortar. Vou agitando tudo. Daí eu mostro a vocês e dou o valor total, viu? Deixa eu ver aqui as carnes. Eu peguei... Carne moída. Duas carnes moídas. Vou separar elas bonitinhas. Eu vou colocar tudo aqui. Aí eu mostro a vocês, viu? Eu acho que é mais prático. Aqui, ó, gente. Eu peguei pão. Pão fresquinho. Esse biscoitinho aqui, ó. Que é uma delícia de canela. Eu achei ele carinho. E aí, o óvulos que eu não comprei nas compras do mês que não tinha. Lá na tacada eu não tenho. Só no açaí. Aí eu achei lá no Red Mix eu comprei. E esses que tutezinhos. Os biscoitinhos. Pra tomar café. Aí aqui eu peguei laranja. Que eu achei que tava num preço bom. Tava R$1,99. Se eu não me engano. Manga. Limão. Ó. Saco de limão. Limão eu compro bastante. Esse limão eu tô bem grande, ó. Peguei até um trocado ali pensando que era laranja e era limão. Banana. Banana eu pego pouca porque amadurece bem rápido. Aqui estraga. Aipim. Aqui é o quê? Alho. Que eu já tinha comprado. Algumas coisas eu já tinha comprado nas compras do mês. Se vocês lembram. Se vocês não assistiram. Se vocês não assistiram, vão assistir. Só comprei pra complementar. Alho, cebola, pimentão. Aí eu tô comprando mais pra complementar. Algumas coisas. Cenoura. Peguei um mamão. Um tomate. Alguns tomates. Peguei também. Batatinha. Cebola. Cebola bonita, né? Eu achei. Ó. Pimentão. Peguei dois. Porque eu já tinha comprado. Peguei coentras. Coentras bonitas. Três reais. Três e quase quatro. Alface também. Tava o mesmo preço. Mas peguei. E aí. As proteínas. Eu peguei uma carne. Que carne é essa? Uns bifes já cortados. Tá vendo? Chão de dentro. Ó. O quilo dele tá 36,98. Aí eu peguei. Veio um quilo e pouquinho. Um quilo e 56. Trinta e nove e cinco. Peguei uns pedaços de carne do sol. Tá bonita, ó. Eu acho até que tá cara. Quarenta e sete. Mas enfim. Que carne é essa? Carne. Cochão mole. É. Vinte e sete e sessenta e seis. Aí peguei umas carnes moídas. Lá é assim, ó. A carne moída lá. Você escolhe a carne. E aí. Eles moem na hora. Aí a gente pegou o patinho. Que aqui tem. Seiscentos gramas. E aqui tem. Quanto? Seiscentos e cinquenta. Aí deu vinte e quatro aqui. E eu acho que é mais caro que você escolhe a carne. Quando você vai em outro mercado. A carne já é moída. Você pega a carne que tem lá. Aqui você escolhe como se você fosse comprar um quilo de carne normal. E aí pede pra moer. Entendeu? Aí sai esse valor. Esse daqui dá vinte e dois. Esse aqui vinte e quatro. E é isso. Essas são as feiras. A minha feira de agora. E vou te mostrar aqui. Cadê o... Aqui, ó. O bendito. Pra gente olhar o valor. Se é que também a gente comprou muita coisa, né? Que tava fora da feira. Essas compras todas. Deu duzentos e trinta e dois reais e vinte e centavos. Já tinha feito mercado essa semana passada. Então, complementou, né? Já mostrei a manga aqui, né? Manga, laranja, enfim. Foi isso, minha gente. A feirinha da gente. Aí agora eu vou higienizar, organizar e guardar. O ovo eu não compro. Geralmente eu compro duas bandejas de ovos. Aí, nas compras do mês eu comprei um ovo só. Uma bandeja só de trinta. E deixei pra comprar aqui. Pensando que lá tava muito caro. Tava dezenove e pouco. E aqui tava mais caro, né gente? Vinte reais e pouco. Então, vou deixar acabar. Porque ainda tem um pouquinho ali. Ainda tem umas... Uns dezoito ovos por ali. Vinte. Aí, quando acabar, eu compro se precisar. Se não precisar, eu não compro. Mas ovo aqui a gente come muito, muito mesmo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.